Olá meu irmão, minha irmã. Convido você, para fazer essa oração comigo. Amado Deus, neste momento me dirijo a Ti com humildade e gratidão em meu coração. Reconheço Tua presença constante em minha vida e sou grato por todas as bênçãos que me tens concedido. Senhor peço que estejas ao meu lado e me guies em cada passo que eu der ilumina meu caminho com Tua luz divina, para que eu possa encontrar a paz, a sabedoria e a força necessárias para enfrentar os desafios da vida. Dá-me a coragem de perseverar diante das adversidades, a paciência para aceitar o que não posso mudar e a sabedoria para discernir o melhor caminho a seguir. Ajuda-me a confiar em Teu plano para minha vida e a manter a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Peço também por aqueles que estão passando por provações e dificuldades. Derrama Tuas bênçãos sobre eles, ó Deus, e concede-lhes o conforto e a esperança necessários para superar seus obstáculos. Estende Tuas mãos amorosas sobre os doentes, trazendo-lhes cura e alívio. Senhor, abençoa minha família e meus entes queridos. Protege-os de todo o mal, guia-os em seus caminhos e concede-lhes saúde, amor e felicidade. Que o amor e a harmonia prevaleçam em nossos relacionamentos, fortalecendo os laços que nos unem. Inspira-me a ser uma luz para o mundo, a compartilhar amor, bondade e compaixão com todos aqueles que cruzarem meu caminho. Ajuda-me a fazer a diferença, a ser um instrumento de Tua paz e a construir um mundo melhor. Senhor, agradeço-Te por todas as bênçãos que tenho recebido e por tudo que tenho em minha vida. Enche-me de gratidão e ajuda-me a reconhecer e valorizar as pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Em Tuas mãos, entrego minhas preocupações, meus sonhos e meus anseios. Confio que Tuas mãos cuidarão de tudo e que Tua vontade prevalecerá. Que assim seja, amado Deus. Amém. Que esta oração possa trazer paz, conforto e fortalecimento em sua jornada espiritual. Que você seja abençoado e guiado pelo Divino em todos os momentos da sua vida. Mensagem de Deus, encontre refúgio e fortaleza em mim. Querido Filho. Hoje, quero lembrar-te de que eu sou o Teu refúgio e fortaleza. Assim como o Salmo 46 proclama, eu sou o Teu abrigo seguro em meio às tempestades da vida. Quando o mundo ao Teu redor parecer abalar-se, lembra-te de que eu permaneço inabalável. Quando Teus problemas parecerem montanhas intransponíveis, eu sou o Deus que remove obstáculos e desfaz barreiras. Não temas, pois estou contigo em todos os momentos. Eu conheço Tuas lutas, Tuas dores e Tuas preocupações, e estou pronto para Te envolver com meu amor e cuidado. Assim como a cidade de Deus mencionada no Salmo 46, eu estabeleço um lugar seguro para Ti. Sou como um rio que flui em Teu interior, trazendo refrigério para Tua alma e nutrindo-Te com minha presença constante. Não importa o que esteja acontecendo ao Teu redor, eu estou em Ti e jamais Te abandonarei. Observa as obras maravilhosas que fiz e continuo a fazer em Tua vida. Eu derrubo fortalezas e destruo inimigos invisíveis, pois sou o Deus Todo-Poderoso. Confie em meu poder, pois sou capaz de acalmar as tormentas que assolam Teu coração e trazer paz ao meio do caos. Neste momento, convido-te a encontrar um lugar de silêncio e paz em Tua alma. Sabe que eu sou Deus, o Senhor que reina sobre todas as nações e toda a terra. Confie em mim, pois tenho o controle absoluto sobre todas as circunstâncias da Tua vida. Então, filho, entrega Tuas preocupações, medos e ansiedades a mim. Descanse em minha presença e deixa-me ser Teu refúgio e fortaleza. Eu estou aqui para proteger-Te, sustentar-Te e guiar-Te em cada passo do caminho. Lembra-te sempre, eu sou Teu Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginas. Confie em meu amor eterno e encontra segurança em meus braços amorosos. Eu sou Teu refúgio, a Tua fortaleza e a Tua esperança inabalável. Com amor eterno, Deus, o Teu Pai Celestial.